Olá, galerinha do oitavo ano! Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de história. Olha que massa! Sejam todas e todos bem-vindos. Eu sou professora Vanessa, vocês já me conhecem, né? Da Escola Municipal para Aulas Digitais e estaremos aqui hoje nessa troca, né? Falando aí, dando finalização, né? Ao tema que a gente já vem trabalhando há duas aulas sobre o processo todo aí de independência do Brasil, né? Então, mas antes de a gente começar propriamente o nosso tema da aula, né? Eu quero dar alguns informes iniciais, certo? Primeiramente, eu sempre gosto de dizer que eu estou muito bem acompanhada aqui, né? No Equipe Massa, uma galera que une forças para que essa aula chegue de uma forma maravilhosa aí para vocês, certo? Eu conto aqui com a presença de Melise, deixando essa aula mais acessível, né? Inclusiva. Nossas aulas aqui são inclusivas, certo? Ela está fazendo a interpretação de Libras. Seja bem-vinda, Melise. A gente conta com a galera massa aqui na produção também. Juninho, Jonas, manda aquele beijo, ó. Obrigada, gente! Sempre nos apoiam, certo? Está aqui nas correrias, né? Por trás das câmeras e junto comigo, na bancada, para a interação aí no chat. Vejam só. Olha, dá um close nele aí, Juninho. Ah, bom dia, bom dia, pessoal! É sempre uma alegria estar aqui dialogando com vocês, agora com o nosso queridíssimo oitavo ano, nessa aula show perfeita de história. Olha aí, eu forcei o convite, a professora foi lá e me convidou mais uma vez para estarmos aqui dialogando juntinho. Eu, a professora, a nossa queridíssima intérprete, qual é o nome mesmo, professora? Melise. Isso, Melise. Estamos aqui mais uma manhã agradável e estou aguardando o oitavo ano, as suas interações. O sexto ano chega junto, o sétimo ano também, o nono ano fantástico. Então, o oitavo ano também tem que representar, chega junto, interagir com as nossas aulas. Por isso que eu já estou com o meu queridíssimo Educa Recife aqui, aberto, e eu espero que você, estudante da rede, meu queridíssimo oitavo ano, oitavo ano, vem aqui interagir com nossa aula, momento GQ, viu? E interagir aqui com a nossa aula, nosso conteúdo, o queridíssimo professor também tem acesso à nossa plataforma, aos nossos aplicativos, ao nosso aplicativo, né? Nós temos o canal do YouTube, o nosso aplicativo, você assiste aqui a gente pela tela da TV Nova Nordeste, o 22.4. Então, vamos embora, Juninho, puxar aqui, né? Estava com saudade, viu, de fazer isso, né? Tá, por favor, professor. Chegava até de câmera lenta, né? Não, agora não, agora não. Agora sim, agora sim. Aê, Juninho, o QR Code aí pra você ser direcionado automaticamente à loja de aplicativos e baixar o Educa Recife, aplicativo fantástico, plataforma simples, fácil, acessível, não vai consumir o seu pacote de dados aí do seu celular, pode assistir tranquilamente, mandar aqui um recado ao vivo e tirar sua dúvida, que é você mandando pra mim aqui, ou já passando automaticamente para a professora Vanessa, que agora está com a palavra. Mas antes, eu estou aqui sentado, em frente a um computador, camisa polo, um óculos meio que arredondado, cabelo, né? Curtinho, e lousquinho lindo, e vamos embora, professora. Pois é, né? Eu também aqui, né? Estou com a camisa verde, com a calça preta, né? Meu cabelo é mediano, né? Não é tão curtinho assim. É, é razoável. Exatamente. Então, vamos embora. Essas informações aí já foram dadas. A gente sempre reforça, né? A importância da participação, a importância dessa interação, pra que a gente possa aí intensificar nossos conhecimentos, não é mesmo? Mas, sem mais conversas, vamos embora pro tema da nossa aula, né? Que é o processo aí de independência, né? Que no período que Dom João estava aqui, vocês já sabem, ficou conhecido como o período joanino, né? Que vem aí de João. E o período aí de que, como se deu todo o processo, todos os antecedentes, né? Da independência do Brasil. A gente viu que não foi uma coisa tão linear, né? Não foi uma coisa assim, tão fácil de chegar a esse processo de independência, que houve, né? Algumas revoltas, a gente viu até a questão ali da Revolução Pernambucana. Houveram algumas situações, né? Aqui no território brasileiro, que deram aí essa... Que ocorreu, né? Essa questão da independência. A gente vai ver também que houve processos ali, né? De interesses políticos, econômicos. Tudo isso relacionado pra esse processo aí, do que a gente conhece, né? Esse acontecimento aí, esse marco na história do nosso país, que é a independência do Brasil. Inclusive, professor Gilson, esse ano tá completando o bicentenário, né? Olha ali. Aí, a gente tá vendo nos telejornais, na TV, né? Nas mídias também falando aí do processo que ocorreu lá em 7 de setembro de 1822. Mas vamos embora aqui, porque tiveram algumas coisas antes que deu nesse processo. Bicentenário. É ótimo esse tema. Eu gosto. Pois é. Simplesmente falavam, né? 200 anos. Mas, enfim. Vamos embora. Bicentenário. Pois é. Pois é. Vejam aí no slide. Enquanto a família real estava no Brasil, veja só. Portugal ficou lá governado, né? Por uma junta governativa inglesa. Vocês sabem que a Inglaterra era uma grande aliada ali, né? Portugal era um grande aliado da Inglaterra, certo? Que prestava contas a Dom João, claro, porque eles não iam ficar lá sem prestar contas, né? A Dom João VI. E ajudou também a expulsar as tropas de Napoleão na época da invasão, né? Napoleônica lá em 1807. Certo? E a gente sabe que a derrota de Napoleão, vocês já viram isso, em 1815, né? Ele foi derrotado. E aí também ele acaba lá com todo aquele império dele, né? Aquela ideia de dominação ali da Europa, né? Então, quando as tropas napoleônicas saem de Portugal, essa junta governativa, melhor dizendo, né? Assumem lá o poder e ficam comandando por enquanto que Dom João está aqui em território, né? Nacional, no território do Brasil. Certo? E aí, vejam só. Só que lá a situação, professor Gilson, não era favorável, viu? Enquanto a gente já viu em aulas anteriores, né? Que no período que Dom João estava aqui e trouxe toda aquela galera, né? A corte, todinha veio-se embora para cá, para o Brasil. O Brasil, ele houve um certo investimento, não foi? Investimentos administrativos, investimento a nível cultural, a gente viu a criação de várias universidades, do Jardim Botânico, da biblioteca, do museu. A gente viu em todas as esferas, né? Inclusive, o Banco do Brasil, né? Que é uma criação desse período, que Dom João chega aqui com sua corte. Então, estava havendo um certo privilégio aqui para o território brasileiro. Afinal de contas, eles estavam morando aqui. Só que Portugal enfrentava graves crises. Por consequência do período que Napoleão invadiu lá. Então, isso causa insatisfação, né? Diz, opa, o povo foi-se embora, né? Fugiu com toda aquela manobra política que houve ali naquele momento. Foi-se embora para o Brasil. Está investindo lá, né? Porque estão por aqui, vamos investir aqui. Mas, Portugal está aqui quebrado. Está cheio de dívidas. Numa grave crise econômica, política. Enfim, então, houve insatisfação do pessoal lá em Portugal. Então, vejam só, olha. Em Portugal, olha só aí na tela cheia. O povo não estava nada satisfeito com tudo isso que passou a exigir. Com tudo isso, né? E passou a exigir o retorno do rei que estava no Brasil. Quem era esse rei? Dom João VI. Então, começam as cobranças do povo lá, do pessoal, a dizer assim. Não, volte para Portugal. Portugal, porque precisa colocar o Portugal de volta ao crescimento, né? De volta aos eixos, como se diz a história. Certo? E aí, o que é que ocorre, professora? Ocorre a Revolução Liberal do Porto em 1820. Com esse intuito, né? Era um movimento que visava derrubar o absolutismo, que a gente já viu também, né? Esse absolutismo que era aquele regime, né? Onde o rei tinha o poder todo concentrado, absoluto. Certo? Não havia participação popular. Em Portugal, certo? Então, eles pediam, né? Esse visava derrubar o absolutismo. Olha aí, em tela cheia. Bota em tela cheia, juninha. Forçar Dom João a retornar a Lisboa e recolonizar o Brasil. Porque o Brasil ali já era o quê? Reino Unido de Portugal. A corte toda estava por aqui, né? Então, e lá eles deixaram na mão, né? Primeiro as invasões napoleônicas. Com os franceses e depois essa junta governativa inglesa. Bom, e olha aí as exigências dos revolucionários, né? Das cortes portuguesas. O retorno de Dom João para Portugal. A aceitação da nomeação de 12 pessoas, né? Indicadas por esses revoltosos aí. Para ocupar cargos públicos importantes, né? Eles queriam também que essas pessoas que estavam ali se mobilizando também pudessem ter representação política, né? Garantisse cargos importantes para essas pessoas. E aprovação de uma constituição que seria promulgada em Lisboa. Certo? Dom João quis enrolar um pouquinho ali, né? Do mesmo jeito quando a França ali exigiu, né? Com a questão do bloqueio continental, ele também quis dar aquela demorada, né? Que para ver se as coisas se resolviam, mas não teve jeito, viu? O pessoal, as ideias estavam completamente distintas do que é das exigências, né? Das cortes portuguesas com as exigências também do povo aqui, né? Principalmente das elites aqui brasileiras. Que estavam completamente distintas e não teve muita conversa não, viu? Porque lá em Portugal o pessoal disse, venha-se embora, não tem jeito. Porque aí você não pode ficar mais. Aí, olha aí, ó. O retorno de Dom João VI para Portugal. Pressionado pelos portugueses, Dom João VI teve que aceitar as exigências feitas e voltou para Portugal. Em abril de 1821. Veja, a revolução começa lá em 1820, mas ele ainda arrastou-se um pouquinho, viu? Um ano aí se arrastando, até que disseram assim, ó. Não tem mais jeito, venha-se embora, porque se você não voltar para Portugal, você corre o risco de perder, né? O seu trono ali, né? De ser o legítimo rei de Portugal. Porque ele queria ser rei de Portugal e também do Brasil. Agora, mas não queria estar na pele dele não. Não queria não, né? Porque foi pressão aí dos dois lados, né? Pois é. E a pressão do pessoal lá para ele retornar a Portugal, né? Toda aquela questão, vamos embora, vamos tornar aqui. Aquela monarquia colonial, aquela coisa toda. E aí, o pessoal lá queria o retorno dele, professora. Mas está pensando que queria se desprender das nossas terras aqui, né? Não. Queria não, viu? E sabe o que aconteceu? Ele até voltou, né? Voltou. Por conta dessa pressão. Mas teve pressão aqui também, viu? Teve pressão aqui. Mas sabe o que é que ele fez? Ele voltou. Só que se ele voltasse, ele e a corte, a família toda fosse embora, não ia ter aquele resquício de ligação ali com o Brasil, né? Exato. Então, o que é que ele fez? Deixou o filho dele aqui, o famoso Dom Pedro. Ele não é besta, né? Não é besta. Ele disse, poxa, eu estou aqui, né? Sofrendo pressão. A galera lá de Portugal me pressionando aqui. Se eu não voltar, eu perco o trono, né? Eu perco a coroa. Mas eu volto, mas vou deixar aqui, né? Não, não. Meu filhinho. Para segurar, pressão aqui, né? Claro, para segurar. Pessoal aqui querendo a independência do Brasil, né? Exatamente. Aí vejam aí no slide. Então, vejam só. Ele volta, né? E deixou em seu lugar, no Brasil, o filho Dom Pedro. Olha aí. Olha aí como príncipe regente. Do mesmo jeito que ele chegou aqui, né? No período lá, da chegada da família real aqui como príncipe regente. Ele foi-se embora para Portugal. Também deixou seu filho aqui, né? Seu herdeiro aí. Liderando, comandando o Brasil. Claro, né? Que ele não ia deixar assim. E ir-se embora tudo o que ele investiu. Construiu várias coisas aqui, né? Que a gente já viu em aulas anteriores. E aí deixar de mão beijada? Não ia deixar, né? E olha aí uma das questões aí que ele fez, né? No período. Antes de voltar para Portugal, Dom João esvaziou os cofres do Banco do Brasil. Claro, né? As medidas aí econômicas, administrativas que ele havia criado no período que ele estava aqui. Ele ia deixar todo o dinheirinho para aqui para o Brasil? Não. Não, ele leva tudo, se embora lá para Portugal. E fora que Portugal vivia a crise, né? Então, ele pega, esvazia os cofres do Banco lá do Brasil e leva o dinheiro todinho para Portugal. Chocada. Está vendo? E olha aí o que o professor Gilson já se adiantou, né? Já dando spoiler. Olha, houve uma divisão, olhem só em tela cheia. No slide. Vamos lá para o slide. Na tela? Opa, demorou um pouquinho, mas chegou. Divisão política após o retorno de Dom João VI para Portugal. Veja, partido, né? Vocês podem ver aí no cantinho, na máquina de escrever, que o partido significava naquela época o grupo político da época. Então, existiam três divisões políticas e eram tidos aí como esses partidos. O primeiro era o partido português, que tinha como... qual era o objetivo desse partido? O retorno do monopólio colonial, que tinha no período colonial aqui no Brasil, situação que o Brasil se encontrava antes de 1808, né? Que era a colônia de Portugal. Já o partido brasileiro queria o quê? Independência, criação de um país dominado pelos grandes proprietários e elites políticas. Óbvio, né? Porque eram os detentores, de fato, do poder econômico, político. Então, era essa a ideia do partido brasileiro. Mas existia um outro tipo de partido, professor Gilson. E era, olha... O radical, que pedia independência. Tinha as influências lá, ideais liberais, né? Influenciado ali pelas ideias iluministas. Alguns radicais reivindicavam uma república. Porque a gente sabe que mesmo depois que o Brasil foi independente, o Brasil se torna império. É o início aí de uma nova história de um Brasil império. Não era ainda uma república. Com o sufragio universal, olha aí, o direito ao voto, né? Independente de cor, de classe, de raça, tudo. Claro, adultos, né? Exceto menores de idade, que não podiam votar. Mas o voto, o sufragio universal e a abolição da escravatura. Que, diferentemente do partido aí brasileiro, né? Esse aí que vocês estão visualizando ao meio. Ele não queria a abolição da escravatura. Porque essa elite política e econômica eram os grandes proprietários de terra, né? Os latifundiários. Então, qual era a ideia desses latifundiários? Era a manutenção da mão de obra escrava, né? Porque eles precisavam ali desses trabalhadores trabalhando nas suas lavouras e tudo mais. Então, por isso que diferenciava muito desse partido aí radical, certo? E olha aí essa figura, que a gente tem rua, né? Tem muita coisa falando sobre ele, que é o José Bonifácio de Andrade Silva. Patriarca da Independência do Brasil, né? Foi ele que incentivou ali, Dom Pedro, a da Independência do Brasil. E foi um dos grandes construtores da Independência, olha aí, do projeto de Independência. Certo? Ele foi um grande conselheiro de Dom Pedro. E também foi ele que incentivou aí esse processo todo de Independência. Dona Maria Leopoldina, certo? Sua esposa lá, Dom Pedro, foi uma das incentivadoras dos planos de Independência levada adiante pelo marido, o Dom Pedro. E aí, olha, as cortes... Aqui estava esse Buruçu todo. E lá em Portugal também, vejam só. As cortes de Lisboa exigiam o retorno imediato de Dom Pedro. E volta do Brasil ao Estado de Colônia. Então, além de Dom João ter voltado para Portugal, eles também exigiam que Dom Pedro voltasse. Mas as elites começaram a se mobilizar, as elites brasileiras começaram a se mobilizar para dar apoio e incentivar ali, como José Bonifácio. Dá conselho a Dom Pedro de dizer assim, fica no Brasil, permanece no Brasil, não volta não. Apesar da corte ir lá em Lisboa, está exigindo a volta dele. Mas a elite estava apoiando. E o que é que ocorreu? A elite se organiza ali para dar apoio a Dom Pedro e levanta um monte de assinatura. E aí a gente vai conhecer esse dia como o dia do Fico. Famoso aí, vejam, em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu uma carta das cortes de Lisboa exigindo o seu retorno. Porém, a presença de Dom Pedro no Brasil impediu os projetos dos portugueses. Então, as pessoas que apoiavam o partido brasileiro, olha aí, o que a gente estava falando anteriormente, organizaram um manifesto pedindo ao príncipe que ficasse no Brasil. E esse pedido, esse manifesto, essa mobilização, fica conhecido como o dia do Fico, que a gente vai ver aqui. Olha, Dom Pedro respondeu negativamente os chamados de Portugal, lá da corte portuguesa, e proferiu a seguinte frase famosa, né? Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Que fico. Pois é, poucos meses antes da declaração da independência, viu? Isso aí foi em janeiro. A declaração de independência só sai em setembro. Já começou daí, né? Já começou daí, tipo, ele ignorou a exigência da corte de Portugal, mas manteve-se aliado a essa elite brasileira, né? Que ele também queria um pezinho ali de benefício, obviamente. Com certeza. Pronto. Então, olha aí, a declaração de independência. Em 7 de setembro, às margens do Riachipiranga, em São Paulo, Dom Pedro recebeu uma carta com ordens do seu pai, para que voltasse para Portugal. Submetendo-se ao rei e às cortes. Mas não foi isso que Dom Pedro fez, né? Levado pelas circunstâncias, Dom Pedro pronunciou a famosa frase, né? Independência ou morte. Tipo, eu não vou voltar, né? Passei por cima aqui da exigência das cortes, também não vou voltar, porque meu pai está mandando, né? O Dom João VI, mas vou ficar, e ainda digo, independência ou morte. Rompendo os laços, assim, de união política com Portugal. Com Portugal, isso. Então, olha aí. O príncipe foi nomeado imperador, com o título agora de Dom Pedro I. E aí a gente vai ver, né? Nas cenas dos próximos capítulos, que aí dá início também um novo processo da história do Brasil, né? Que aí chamado do Brasil Império. Certo? Vejam aí, a coroação de Dom Pedro como imperador do Brasil era a consagração do projeto de independência preparado pelas elites sem a participação do povo, né? É importante a gente frisar isso. Que tinha todo um jogo de interesse político, econômico, dessas elites, né? Que Dom Pedro permanecesse, porque ia ser favorável para eles, não é mesmo? Então, a gente também precisa dar ênfase, né? De que a participação do povo foi quase nula. Não houve ampla participação popular. Certo? E aí chega a hora do desafio. Olha a hora boa aí! Olha a hora boa! Um evento, veja só, bem atenção aí, viu, professor Gilson? Vamos devagarzinho. Vamos devagarzinho. Então, um evento ocorrido em Portugal foi de suma importância para a declaração da independência do Brasil. Já que obrigou a Dom João VI a cruzar novamente o Atlântico em retorno a Portugal. Qual foi esse evento? E aí? Foi revolução da Maria da Fonte? É! Foi revolução da Patuleia? É! Revolução Liberal do Porto? Ou revolução dos escravos? E aí? A, B, C ou D? Falamos dela aqui hoje, né? Falamos. E aí? Letra C, pessoal do Itabuã! Pois é! Olha aí o professor Gilson ligadinho na aula, hein? Pois é. Então, pois é, gente. Esse evento aí da Revolução Liberal do Porto, como a gente estava falando no início da aula, foi um acontecimento que esteve diretamente relacionado com a independência do nosso Brasil, do nosso país. Enfim, a aula está acabando, professor Gilson. Pô, rapaz, passa rápido, né? Passa rápido. Felizmente. Se despeça do meu povo. É sempre um prazer, oitavo ano, estar aqui dialogando com vocês. Aproveitaram bastante a aula, aprenderam muita coisa hoje, né? O início, né? O início da nossa história, de como começou a nossa independência, né? Nossa independência do Brasil. E é sempre um prazer, viu, gente? Qualquer coisa, deixe um comentáriozinho aí no nosso vídeozinho no YouTube, se você estiver assistindo a gente pelo YouTube. Na próxima aula, a gente está de olho aqui nos comentários de vocês. Deixa eu mandar um abraço aí, um abraço aí para o Rostinho Lindo, um beijo para ele. Opa, agradeço, viu? Deixa um abraço também, um beijo aí, professora Vanessa, por que não, né? Estamos juntos, pessoal. Até a próxima aula. Um beijo do Rostinho Lindo, que ele disse para o professor, professora. Estamos juntos também, viu? Pois é, gente. É muito close. É close certo. Às vezes nem tanto, viu, minha gente? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou ficando por aqui. Beijo bem grande, gente. Se hidratem, viu? E até a próxima aula. Tchau, tchau.